Como é que é pessoal? Eu sou Spartini, bem vindos a mais um episódio e vamos para o terceiro episódio do Layers of Fears. No último episódio já desbloqueámos bastante. É agora, não sei, estamos a quase aqui. Ah, é que isto é personagem, ok. Personagem, ainda não tínhamos visto isto. Uma casa é construída de medos e sonhos. É o caralho. Vamos lá para cima, não é? Ao menos as últimas passagens têm sido tido cá por cima. Inha, fruta. Já começa a ter fruta fresca. Para declarar, sempre sento with the contest background, what boring word with the present, blá 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 blá. Não me interessa. Temos outro vídeo para ver, não é? Que apanhámos no último, vamos por aqui, no último episódio. Pessoal, se estão a gostar, continuem a dar aí os vossos likes. e subscrevam o canal, se ainda não fizeram, ajuda bastante aqui a motivar para fazer vídeos para vocês, porque eu já acabo por fazer os vídeos, já acabo por fazer os jogos, portanto. Eu gosto, achas-me essa piada é isso. Vamos ver, no segundo episódio fizemos disto, para os primeiros dez, quinze minutos, por aí. Terríveis, terríveis, uma carrada de jumpscares. Nós vamos aqui com o nosso viadinho. Pararam a sua bebeada, certeza, não é? Vês deu aquele... Ah, eu toque como que... Quem vai fugir? Ok, terceiro ato, Bloody Root. Portanto, conseguimos o primeiro, o segundo, tá fixe. Ah, tá fechado. E logo, outro, começou logo bem assim, ofereces. Ah, começamos logo aqui. Jump. Ah, logo assim, a assaltar, ah, campeão. Agora temos, certamente, que apanhar, então, outro... Robinho, ia dizer disco. Robinho. Para... O terceiro ato. Depois para o quarto e tal, se houver. Não sei, eu não sei quantos atos aqui isto tem. Então, levantaste, não? Estas partes são gigantes. Foi pelo facto de estar assim com... Ah, temos que ir por aqui. Ok. Fechado. Depois tem a chave aqui. Pitcher. Está ali qualquer coisa. Uh, will sending oven. A new... Não percebo. New seal tomorrow. Private film. Uh, the... The... Thanks, I love it. Give this one a good spin. More screaming. Hehehe. Means more. Não sei. In the seat. And the moral reason for is to keep playing for you. More screaming. Eu adoro more screaming. Come faithful servant. For tonight we brew. A ghoulish concoction. The world's strangest stew. Eu estou pequenino, meu. Olá. Coisa pequenino. Será que sou uma criança agora? Ah, sou do tamanho da metade das portas? Não tenho mais do que um metro. Oi, oi. Olá. Fiz-me uma perna. Não venhas com coisas. Ah, pera. Posso dar a perna? Eu vou cozinhar a perna, é isso? Vamos lá. Vamos embora. É só às tarde. Não, apanha, apanha. Não, apanha, apanha. Mas o machado... Nem, nem quer saber. Preston. Ah, alguém está cheio de coração. Ah, está. Ok. Temos o coração. Olha aqui a outra porta. Temos o coração. Está fechado. Temos o coração. Temos... A chicha. Vamos por aqui dentro agora? Ah, pera. Tenho que subir aqui, né? Que eu sou baixinho agora. Ok. Mais o coração. Ui, ainda falta qualquer coisa? Ah... Sal, pimenta, não? Espera aí. Faltamos com qualquer coisa. Olha aqui o cérebro. Pois, claro. Pois, pois. Faltamos o cérebro. Ai... What? Não gostei dessa parte da biste, meu. Estou a querer fugir e matar o raio do bicho. Olha, Demi. O pai está escraindo o Black Wanderer. O filme está quase terminado. É hora de ir. Petro, Petro, Petro. Petro, Petro. O que? Aqui vamos! Vou salvar aqui por quê? Eh? Eh? Estou... Kitting. K... Kitting. K... What the fuck? A kitty complains about... Kitting. Kitting. Complains about noises up the balcony. People are... Swords. They damn things is gonna fall. And their bloody heads. I told them to keep the... Off limits. Damn thing is barely support of their eights. Estou gordos, pai. Emagreçam, meu. Emagrecerem já não tem problemas nenhum. Enfim. Cabo! Cuidado. Cuidado. Vamos abrir isto, aqui qualquer coisa, ah é mais um coisinho daqueles, 3 de 11, vamos Vamos abrir isto, sem nada, se este ser pequeno não tem piada nenhuma Olá, uuuh, fica estranho, ui, vou pôr ali na boca Ah não, pera, dá para ouvir Little Scum, você sempre foi uma boa sorte, uma luz sobre esta família Eu dou tudo, e o que eu tenho de volta? Um pouco de gratidão, um pouco de coração Que é demais para se perguntar Deu um ganho, um rosto de destra gran, duas calça, é tudo o que eu tenho Deu um ganho Deu um ganho voglia, um peço de destra gran, e isso é tudo o que eu tenho Deu um ganho, me perdeu, a penaÓ Eu sou o gajo A minha eslita... É tudo que eu preciso Um desculpe e desce o meu eslita... É tudo que eu preciso Um desculpe e desce o meu eslita... É tudo que eu preciso! Eu disse-te de esconder. Eu disse-te de manter-lo seguro. Como pode-te deixar ele levar? É tudo o que temos deixado dela. Deixe-a perto do teu coração. Não deixe-a esquecida. Ela deu tudo para ti. Agora... E? Um desculpe! Um ace! No meu escravo! Isso é tudo que eu preciso! Ah, é tudo! Pronto, e tens! Um coração branco... Desenvolvido pela tragédia... Desenvolvido pela dor... Isso é tudo que você me deu? Isso é tudo que você... ... foi sempre bom para? Que cara? Você preguei já ou não? Oh! Já posso ir cá acima? Não... Não! Aqui já viamos o mesmo desenho, não é? Ah... Aqui na boca... Ah, podemos colocar aqui agora. Ok, aqui vamos Tchau. Muito bem. A história é de uns miúdos agora. Quero dizer. Caraca. Faz um safe uma bocadinho. Espera. Não há aqui nada. Uma bocadinho também não. Agora estamos a ver a história dos putos. Aqui vamos. Não precisa ser autobobina. É por aí. Sim senhor. Está trancada. Já dá para abrir. Lá. Show-te-se, uma-eyed freak. Eu vou fazer-te desejar que tivesse uma espécie. Minha herói. Está fechada ainda. Ok. Basement. Vamos lá, essas portas... Ah? Como é que não dava? É o que seja um dos putos. O que pode ser um lugar silencio? O silencio pode ser feio. Tem que pôr outra vez lá dentro. Ou você pode falar volumes. É o que quer que faça. O silencio pode ser um lugar silencio. O silencio pode ser uma frase. O silencio pode ser um lugar silencio. Ou seja, pode ser um companheiro. É o que acontece. Às vezes é melhor escutar. Deixar o escuro. Mais uma cabeça. Deixar o escuro. O fogo está chegando. Rápido. Vá dentro. Não, por favor. Eu disse, vá dentro. Deixar o escuro. Já estamos de fora outra vez. Já estávamos a fazer aquela parte do miúdo. Não é? 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 Essa terra é um maravilhoso para ser certeza. Mas como eu vou voltar? A casa. A casa? A casa? Agora, por que você quer ir para um lugar tão horrível? Hush! Já está começando. Vá dentro! Ele vai ficar louco se não irmos para ele. Obrigado. Obrigado. Ok. Aqui vamos. Ok, temos o nosso X e para ali e para aqui. Os dois lados. Comidão. 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 Tem de perto. O que é isso? Eu não vou fazer isso fácil para você. Se eu estiver para conhecer a minha DOOM hoje, vai ser por suas mãos. Por sua... ação! O que? Você tem que te passar para mim? Isso é certo. Não hesite. Você sabe que eu não. É muito tarde para construir seu carácter, garoto. Você quer ser como eu? Puxa! O que é nós para você? Mere jogadores? Jornar sua parte. No outro jeito. Você pensou que você poderia ser eu? Você sempre será um garoto, garoto. Oh! Oh não! Espera, espera, espera. Podemos saltar aqui ou não? Então matamos o nosso irmão, é isso? Lily? Você está bem? Lily! 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 Eu pensava que você ia embora. Isso é porque eu era. Bem, ela é. O que? Quem eu era um momento atrás, não é mais. Agora, eu posso tornar alguém de outra. Ah sim! Ui! Ei! O que ela quer dizer com... tornar-se... outra pessoa? vai falar que é a cena de ser ator, não é? Por causa da atriz. Ok. Outra cortina. Vamos embora. Cuidado. Essa é a melhor parte. Venha! Não podemos ficar mais longe. O que é? Agora vamos ao escritório do pai. do cachorro do grande capital. Eu sei. Então, eu sinto que... vou ser... a gente vai morrer. vem o que? O que é? Eu sei, segundo o que vai ser. Ok, temos duas setas, uma aqui, uma aqui, ah não esta depois manda-me para trás, vou dizer que não há aqui nada, é isso O que faz aí para mim? O navio, não está nada Ok Não falta peças, aquilo é o que? Ah, não falta para aí duas peças, é isso? E olha, temos aqui outra O que é isso? O que é isso? Já podemos pôr lá de cima, uma pecinha, aqui não É, aqui esta ela Ok Ok Tá Não ainda? Ah pera Praticidade Ui Aqui Aqui ainda um pouquinho Boa Ok, tem que ir para ali Ok, tem que ir para ali Meu irmão Ele sempre estava lá Se seguindo em minhas camadas Silêncio, sorrisos de tristeza Como uma sombra Sempre lá, mas nunca realmente presente Ai 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 Não Muito bem, não没事 Com licença O que foi? Ui, eu cheio de somar mais rápido agora! Espera, espera, espera... Uaaaah! Ops! Ui! Ops! Ops! Eu sei que... Ops! Aí sim, eu deixo tudo certo! O caminho da vida! Uma luz no horizonte. Uma luz, para se chamar de seu próprio! Sim, ele tem isso dentro dele! Para fazer mil souls seque. Hã? Make them feel alive. Make them live forever. A thousand lives. But... Never mind. Never mind. Never mind. Eu não consegui entender bem o que é a história, pai. There we were. Dreaming ourselves away into the night sky. When we could almost reach out and take it. A cruel shade connects inside. Our dream was gone. Something hard has tripled me. Something vicious. Something vicious. Something... The door? Oh no! What was the black wonderage? Don't worry. One day we'll get to see how it ends. Save! Save! What if something bad happens? What if I can't find you? Shhh! Listen to my voice. Hold it deep inside. And I will... Don't worry about it. Tuck ya! Tuck ya! Tchata! Eita, caguei coisa! Um limãozinho! What? O que? Como... Ele apanhou limão Ok... 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 As mãos... O que? O cara... Agora estava lá dentro Estava lá dentro... Agora estava lá... Tem que aumentar a intensidade da luz Ou alguma merda assim... Para que o crescer... O que foi? Crescer isto? Não vou ver? Não Vou inventar agora O que cresceu? Não Direitinho Vou sair daqui, por favor Ok Está demasiado vento Vou ligar isto Vou entrar ali outra porta Vou abrir esta não Ela está fechada também Mais um bocadinho Ok Não Está fechada Está fechada Está fechada Está fechada mesmo Não Vou abrir só uma torneira Agora Vou abrir a volta Puxa Dá para olhar para aqui Ok A mudar Muito bem Música A Céu Não Espera aí Esta E Vamos lá Não Por a outra Também Também Ah Deixa eu desligar isto Fiquei 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 diferente Fiquei diferente Vamos desligar isto Fiquei fechada Fiquei fechada Fiquei fechada Fian Fiquei fechada Fiquei fechada Fiquei fechada Fantástico Fiquei fechada O que é que você quer fazer com a nova equipe? A nova equipe? Eu acho que ela é muito orgulha, muito orgulha Ok Ei Sim E? Estou fora dele, Lily! O que? Por que... por que você não pode... Justa, deixe-nos alone! Hein? Você tem que arreglar o cara do garoto com nada! Como se ele não fosse usado! Você... Você é o que é usado? Jesus! Você cruel, uma-eyed freak! O que você me chamou? Fique longe dele! Você... Você monstro! Não se levou ao olho não! Mas eu rolei um disparo, não foi? Do gás! Agora estou no... No labirinto! Oh meu Deus! Será que passa para mim? Não! 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 Ok, ok! Vale, 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 vale! Vale! Eu saio, eu saio, eu saio! Mais tem que vir uns coaderiz. Aha! Ui! Ok. Já. Bora. Ok. Foooi! Merda! Aquilo anda à volta, é? Caraças, pá! Portanto, enquanto isto dá à volta, né? Se eu for atrás disto, é melhor. Ah, pois é! Aqui uns... Um coiso para fechar. Aqui tem outro, mas não preciso. Vou à volta. Easy. Easy. Ok. Vamos chegar... A chama ? Não! nonononononononononononononononononononononononononononononononon monique 여기서 foi aqui obre se x3 stua o davi brut Eu ouvi barulho Vamos aí vai, vamos aí vai, tem que ir os grandirios Bora, bora Vais para cá ou não? Vais Ou é não? Vais para aqui? Ui, mas ele estava aí para os cantinhos também Que merda pá Ok E o gajo vem de frente, não é? Eu vou para aqui, não? Não dá Ok, eu tenho que esperar que ele passe O gajo volta para trás O que ainda tenho? Ok, temos ido Não 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 O Dr. Prime Que excelente boa pá Ok, então tenho que esperar Vamos lá Vai Bora Agora vai para um lado Aqui Mas o que tenho? Tem que clicar bem para o fundo Iaia Ok Passamos Perfeito Vai 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 Eu vou ver Ela Cuidado da casa Quando estou Você trouxe algo para James? É Também dia Dia 2 Eu Eu... Eu tive que comprar algo para a sua mãe O que ele comprou para a mulher? Por favor Me 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 Vamos Vamos Não há nada para nós aqui É É Não Sr. Hardy Meu Minha Minha O meu pai Viu Minha Não tem chave agora Tem uma nossa saiva aqui O que é que se passa? Terceiro acto O que é isso? O que é isso? Diga-me James, você gosta de estar aqui no parque? Eu... eu não sei. Você não sabe? Eu... eu não sei. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu poderia ser qualquer um. A verdadeira? Você pode ser qualquer um que você quiser? Eu... eu... Acho que não preciso ser. Eu posso jogar qualquer um que eu quiser. Mas afunda ou não? Ah, pois é. E que o meu super olho é mais. Olá. Não há mais, foi não? Eventamente, não. O céu também não há nada. Ok. Hashtag deixei plantas aqui dentro. Agora quadros. Ih, já pegamos bens. Mas ainda faltam plantas. Ok. Isto leva-nos aqui agora. O último ato? 4? Depende da carta, turnar a ponta, pulir, respirar, lembrar. Ok. Temos este ato. Vamos ver a história. Temos este ato. Vamos ver a história. E então... Uma razão... Lá dee. Nós państуляmos... Um dan... Um dano. Eu quero, Cosmos! É um dano varei. Um dano l esse tipo de razão que piram. Não douxas. Um dano, preso. Breathe at 4 Ok pessoal, vamos ficar por aqui Conseguimos fazer neste episódio O ato número 3 Todo completo Tivemos menos jumpscares do que os outros Tivemos mais história neste ato O segundo ato foi o pior deles todos Tivemos mais jumpscares Agora tivemos um pouco da história Entre os irmãos, parece que há ali Algum problema com a mãe também Vamos ver o que é que nos reserva Agora o quarto Breathe, respirar Não sei o que é que será, não sei se será o closer Se será o último ato ou não Vamos esperar para ver Continuem aí a dar os likes Espero que estejam a gostar aqui da série Ainda não sei exatamente qual é que será a história Portanto vamos ver mais para o final Agora neste episódio O que é que vai ser daqui Enquanto vocês, vejo-vos no próximo vídeo Tchau Tchau